Vamos falar um pouquinho com a Duda, uma das deputadas federais mais bem votadas aqui de Minas. A Duda, fala bem! Duda! 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 Oi Duda, tudo bem? Melhor agora. Bem-vindo ao Mundo GTV. A Duda, gente, é uma das deputadas mais bem votadas em Minas. Como é que é isso? Sou a deputada federal mais votada da história de Minas. É uma travesti, é da comunidade LGBT, que é resultado de uma construção coletiva que o movimento tem feito, para a ocupação de espaços de poder e construção de uma sociedade mais justa que contém para a nossa vida, né? Dois anos sem a parada e, de repente, a parada vem com esse sucesso todo. O que você está achando? Maravilhoso! A gente estava com saudade de afeto e o prefeito acabou de anunciar uma coisa excelente para a comunidade, uma casa de acolhimento de pessoas LGBT em situação de rua. É uma reivindicação histórica do movimento e essa festa, dentre as várias bandeiras, vai celebrar essa conquista do movimento. Muito sucesso, muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço, tá linda, viu? Obrigada!